Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Passou nem parou, mas olhou só pra mim Se vou dar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração E saudade de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem que seimar no olhar Vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem, vem Eu deixo então, falo só de goção Mas você vem Quero ouvir, tipo! Eu deixo então, falo só de goção Você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou nem parou, mas olhou só pra mim Se vou dar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, e é como o verão, quente o coração E saudade de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem que seimar no olhar Vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim diz que sim, já cansei de esperar E parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem, vem Eu deixo então, falo só de goção Mas você vem Eu deixo então, falo só de goção Mas você vem Eu deixo então, falo só de goção Eu deixo então, falo só de goção Mas você vem Eu deixo então, falo só de goção Eu deixo então, falo só de goção Amém Amém